Nesse fim de semana tivemos a final da Copa do Brasil, um bom momento para recordarmos também a única participação do Juventus nessa competição, que foi também a última aparição do Moleque Travesso num torneio nacional. Vamos lembrar agora como é que foi? Olá amigos do Manto Juventino Juventus Atômico Amigos do Manto Juventino, em 2008 o nosso Juventus da Moca sentiu o gosto de disputar a Copa do Brasil Ele se caspou para esse torneio e você sabe muito bem como, ao ser campeão da Copa Paulista em 2007 Aliás, a conquista da Copa Paulista já foi tema de um filme chamado Juventus Rumo a Tóquio É um curta-metragem que mostra as emoções de quem esteve na jamari na final da Copa Paulista de 2007 Tem no Youtube esse filme, se você não viu, vale a pena, assista que vale muito a pena mesmo E o projeto Tóquio do Juventus, com essa brincadeira de Rumo a Tóquio, realmente começou em 2008 com a montagem de um elenco forte para a disputa da Copa do Brasil e também do Campeonato Paulista da Série A1 em 2008 A base do time foi mantida e o Moleque Travesso trazia como destaques o goleiro e ídolo da torcida Marcelo Moreira e também o zagueiro Dedimar O lateral esquerdo João Paulo, autor do gol do título da Copa Paulista E também os atacantes Lima, que faria sucesso em Portugal anos depois E Alain Delon, sim, aquele Alain Delon, aquele que jogou no Vasco e no Vitória Além desses caras aí, também foram mantidos outros jogadores que faziam parte do elenco E já há alguns anos, os Juventus inclusive vieram desde a conquista da Série A2 em 2005 E os Juventus também trouxeram alguns medalhões Caso do Marcos Vinicius, que jogou muito tempo no futebol japonês O volante Vampeta, que dispensa maiores apresentações E o atacante Fernando Diniz, que começou no Juventus e depois de rodar vários times do Brasil Voltava ao clube de coração, clube de origem dele, para pendurar chuteiros em 2008 Em 2008, o Juventus utilizou equipamentos fabricados pela Finta, que já servia ao clube desde 2006 As camisas traziam um escudo no centro do peito e carregavam o patrocínio máster da Andra Materiais e Elétricos Nós já mostramos essa camisa aqui no canal também Bom, e aí vamos para a Copa do Brasil No chaveamento da primeira fase, o Juventus foi sorteado para enfrentar o Cururipe No momento em que a partida contra o Cururipe foi realizada, lá em Alagoas, jogo da ida O Juventus não vinha bem no Paulistão Ele não vencia as cinco partidas A equipe era comandada pelo Sérgio Soares, ele também um ex-jogador do Juventus No estádio Municipal Gerson Amaral, em Cururipe A equipe da casa aplicou 4x1 na turma da Moca Léo Macaia marcou primeiro para os anfitriões Na segunda etapa, Valdir empatou para os Juventinos Mais Nilson Sergipano aos 20 minutos E Edson Sá aos 30 E Ivan, aos 39, tornaram elástico o placar da Estrela Grená Com uma derrota e um placar para ser revertido em casa Na semana seguinte, na Rua Javari Os Juventus tinham um novo técnico, José Carlos Fecina no comando Da missão de tirar os três gols de vantagem dos alagoanos O Dedimar iniciou a contagem aos 22 minutos Mas o Jaelson empatou Fazendo os Juventinos voltarem de novo à estaca zero E para completar mais um pouco a situação O João Paulo fez uma falta como último homem E acabou expulso ainda no primeiro tempo, tudo isso No segundo tempo, a coisa mudou e mudou muito Brilhou a estrela de Vampeta Ele saiu do banco de reservas E foi o maestro que o Juventus tanto precisava naquele momento O veterano pentacampeão mundial articulou todas as jogadas juventinas E o jogo mudou completamente de figura Lima chutou a bola Ela desviou em alguém, entrou 2x1 Anderson Luiz fez o terceiro O Coruripe então, dominado, não conseguia jogar com o regulamento embaixo do braço Como ele tinha a ideia de fazer No primeiro tempo tinha jogado bem, mas no segundo A coisa desandou para a equipe do Coruripe E o Canu acertou essa bola no ângulo Fez o quarto gol E a partida nesse momento já se encaminhava para as penalidades máximas Mas o Juventus não dispôs de suas oportunidades quando elas surgiram E o mesmo Canu, quando a partida já se encaminhava para os acréscimos Fez 5x1 para os juventinos Festa na Moca E o Juventus devolveu a goleada numa tarde iluminada, mágica do Vampeta Eliminando o Coruripe Uma daquelas tardes místicas de Rua Javari Só acontece na Moca A segunda fase trouxe um adversário ainda mais duro O Náutico E dessa vez, impossibilidade de mandar seu jogo Na Moca, no estádio Conde Rodolfo Crespe O Juventus recebeu o Timbu em Santa Bárbara do Oeste A mudança de sede, nós podemos dizer que deu sorte ao Juventus Que mandou nesse jogo Lima fez os dois gols da partida Primeiro aproveitando o rebote Depois a cabeçada de Gazaroto E no segundo tempo, ele invadiu a área E ampliou a vantagem juventina Que poderia então perder por um gol de diferença Lá nos aflitos Mas realmente é uma vantagem complicada Jogar um Recife contra o Náutico Não é uma das tarefas mais fáceis E pressionado pelos maus resultados Que vinha tendo no estadual E também pela derrota no jogo de ida O Náutico foi empurrado pela torcida Que lotou o estádio dos aflitos E aí nessa ocasião, no jogo da volta O Juventus foi empurrado contra as cordas Desde o começo do jogo E aos 13 minutos, o Náutico já tinha igualado o resultado Já dava para jogar para os pênaltis da decisão E o Juventus teve que sair para o jogo O jogo ficou aberto O jogo ficou muito disputado O Juventus equilibrou a partida Mas o Náutico, ele fez o terceiro gol E aí não tinha mais jeito O Juventus pressionou Pressionou muito nos instantes finais Mas não conseguiu chegar ao gol Que poderia levar de novo a decisão para os pênaltis Com o apito final, o Juventus foi então eliminado Da Copa do Brasil em 2008 Terminando assim o sonho de repetir os feitos Do Santo André e do Paulista de Jundiaí E de ganhar esse caneco Acabava assim também a última participação Do Juventus, pelo menos até agora Em um torneio nacional Se você gostou desse vídeo Se você sabia dessa história Se você esteve na Rua de Amorê Talvez até em Santa Bárbara do Oeste Comente aí, relembre aí Conte para nós as suas lembranças As suas memórias Sobre esse momento da história do Juventus E a gente se vê no próximo vídeo Contando mais curiosidades, histórias Informações sobre a nossa maravilhosa Bonita história do Clube Atlético Juventus Valeu gente, até mais!